E a questão da Cracolândia, Wagner, São Paulo, será que algum dia eles vão dar um jeito, vai ter uma solução para isso? Olha, está um pouco difícil, tá? Porque tem pessoas que querem, tem pessoas que não, mas vão conseguir sim. Essa Cracolândia é entre 2025 e 2026. Por quê? Inclusive, você sabe que você vai naquelas lojas na Santa Figena, você vai até na Avenida Paulista, eles pedem para você ligar antes para trazer a mercadoria, porque está acontecendo a rastão dentro das galerias, para você imaginar, por causa da Cracolândia. Entendi. Está ok.